Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e no vídeo de hoje nós vamos utilizar um plugin chamado PolySnow para poder criar neve ou efeito de neve no programa 3ds Max e é claro, você pode criar N outras coisas utilizando ali um pouquinho de criatividade e eu vou mostrar para vocês algumas técnicas e alguns detalhes importantes para você utilizar esse plugin que diga-se de passagem é gratuito e é muito bom aí para você criar alguns tipos de animações e também objetos. Bom, antes de começarmos esse vídeo eu quero lembrar a vocês que nós temos o nosso canal lá no YouTube, inclusive é um canal que está precisando muito da sua ajuda, tá? Então se você puder vá lá, inscreva-se no nosso canal, se você estiver nos assistindo pelo site ative o sininho no cantinho sempre que nós divulgarmos algo novo aqui no site, que também é divulgado primeiro aqui no YouTube, você já vai receber em primeira mão, então fique atento a isso, tá certo? Começando a nossa videoaula, a primeira coisa que nós temos que saber aqui é como instalar um plugin, tá? Muita gente que está começando agora no Max ainda não sabe exatamente como instalar um plugin ou pode achar que é difícil, eu vou mostrar para vocês como é simples instalar um plugin no programa 3ds Max. A primeira coisa que nós temos que fazer, obviamente, é ter o plugin, né? Então já tenho aqui o plugin, vou deixar disponível para vocês lá no nosso site, se vocês quiserem baixar. Eu tenho aqui todas as versões até a mais atual, que é a versão V4. Claro que desse vídeo em diante podem ser lançadas novas versões, porém a versão V4 que é a mais atual. Eu deixei todas elas porque algumas pessoas ainda utilizam o 3ds Max em versões anteriores, Então pode ser que a V4 não funcione em versões, por exemplo, muito antigas. E aí você vai tentar instalar a V3, a V2 e assim por diante, tá? Mas o que muda é muito pouco, são poucos detalhes que vão mudar em relação a todas essas versões. Bom, para a gente poder começar a instalar, nós vamos primeiramente extrair o arquivo. Vamos extrair aqui para essa pasta mesmo. Depois de extrair o arquivo, nós temos esse formato chamado MSE, que é um arquivo MacroScript do 3ds Max. Inclusive, esse script é gerado pelo próprio 3ds Max. E vamos executar esse script através do menu Scripting. Vamos vir aqui em Scripting. Run Scripting. Ou você pode simplesmente arrastar esse script para cima do 3ds Max. Então dessas duas formas vai funcionar da mesma maneira. Aqui eu vou simplesmente arrastar para dentro da nossa área de trabalho. Vou soltar e ele já vai começar a fazer aqui a instalação desse script. Depois de instalado, observem que não vai mudar nada na nossa interface. Eu tenho aqui os mesmos botões, os mesmos menus, tudo da mesma forma. Só que, com esse script, eu tenho que instalar ele em algum local aqui que seja mais cômodo. Então, para isso, nós vamos vir aqui na customização do 3ds Max. Customize User Interface. Vamos customizar essa interface agora. E aqui eu vou acessar a aba Toolbars. Toolbars, para quem não entende muito bem, aqui é uma tradução mais próxima. Seria aqui a barra de ferramentas. Nós temos a barra de ferramentas do 3ds Max. Temos os quads, que são esses menus em janela, que aparecem quando eu clico com o botão direito do mouse. Temos os próprios menus, que são esses menus aqui acima. Então, tem todas as áreas da interface do 3ds Max. Vamos começar aqui pela Toolbars. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir em categoria. E vou selecionar a categoria chamada Poly Design 3D, que é o fabricante desse plugin. Então, vamos lá na letra P, Poly Design 3D. E veja que nós temos aqui o Poly Snow Plugin. Com esse plugin selecionado, eu vou simplesmente arrastar e soltar aqui entre os botões. No local que você quiser, isso aqui é indiferente. Você pode colocar aqui nesse local, por exemplo. E se não gostou, você pode arrastar para outro local ou simplesmente deletar esse botão, caso você não queira ele aqui. Eu vou deixar logo aqui acima. Vamos colocar aqui no meio, qualquer local. É isso mesmo. Se você quiser algo mais discreto, não um botão aparecendo aqui na sua interface. Por exemplo, você queira, dentro dos menus, você vai seguir o mesmo raciocínio. Você vai vir aqui em Menus. Dentro dos menus, você vai procurar qual menu que você quer criar. Por exemplo, o menu Create. Que é o menu de criação. Aqui nós podemos utilizá-lo. Vamos ver aqui, por exemplo, no menu Creates. Standard Primitives. E vamos arrastar aqui, através do Poly Design 3D, a categoria. Vamos arrastar o menu aqui para dentro. Então, eu vou colocar aqui dentro. Veja que aqui até está como Missing, não está encontrando, porque eu havia instalado anteriormente, como teste, para ver se ia funcionar na versão. E está aqui o Poly Snow Plugin. Agora, eu posso salvar isso aqui, caso eu queira abrir o 3ds Max da próxima vez, com esse plugin já instalado ou não. Isso aí vai a critério de cada um. Vamos fechar aqui agora a janela. Perfeito. Agora, eu vou encontrar aqui dentro do menu Create, Standard Primitives. E temos o Poly Snow Menu. E temos também o botão Poly Snow Plugin. Então, vamos clicar no botão. Quando eu clico no botão, ele vai abrir essa janelinha Poly Snow V4. Dentro dessa janela, nós já podemos começar a criar o nosso efeito de neve. Então, vamos criar um objeto aqui de teste. Vamos maximizar a viewport. Vou criar aqui, por exemplo, uma Torus, que é o biscoito ali. Mais ou menos a rosquinha. E com esse objeto, eu vou começar a fazer alguns testes aqui. Inclusive, eu vou copiar ele aqui para o lado. Vamos deixar aqui do lado. Vou fazer 3 ou 4 cópias, mais ou menos. Aqui está bom. Vamos selecionar o primeiro. E para criar, é bem simples. Nós vamos vir aqui no tipo de partícula. Vamos determinar aqui qual tipo nós vamos utilizar. E vamos criar a neve nessa superfície. Em poucos segundos, já se criou a neve. Observe aí que nós temos esse primeiro efeito de neve. Vou selecionar o segundo objeto e vou trocar aqui o tipo de partícula. Então, troquei o tipo e vou gerar. Observe que pouco se muda aqui nos tipos de partícula. Então, peço a vocês que façam testes. Porque esse tipo de partícula aqui, na verdade, vai determinar como que vai funcionar a distribuição da partícula de acordo com a superfície. Então, se eu tenho outro objeto diferente, pode ser que uma dessas opções aqui interaja melhor. Tá bom? Vamos pegar aqui a terceira agora, só como base de teste. Observe que a terceira já ficou diferente. Ela já ocupou mais aqui a superfície. E a quarta. Vamos gerar aqui a quarta. Vamos fazer a superfície. E observe que a diferença da quarta é que ela é feita aqui em polígonos quadrados. E nas anteriores nós tínhamos os triângulos. No botão F4, nós vamos perceber que as superfícies estão bem parecidas. Porém, como nós podemos notar aqui no último exemplo, nós temos uma superfície poligonal. Voltando aqui agora, por exemplo, nessa primeira partícula, eu posso editar através desse painel aqui abaixo. Observando aqui também, é importante que você sempre recria a partícula do zero. Como eu já criei outras partículas, ele pode manter aqui as propriedades das demais. Então, eu vou excluir essa partícula. Vou criar novamente aqui a partícula sob essa superfície. E aqui abaixo, eu tenho os parâmetros dessa partícula. Por exemplo, a resolução. Posso deixar com a resolução menor, o que vai aumentar a distância entre as partículas. E vamos reduzir aqui para deixar a resolução maior. Então, observe que, reduzindo o valor, nós temos uma partícula mais detalhada. E isso ocorre com todos os demais objetos. Então, isso aqui é o mesmo critério. Nós temos aqui o Particle Size, o tamanho da partícula. Posso deixar ela maior ou menor. Então, aqui eu posso editar esse tamanho. Temos a tensão, como a partícula vai interagir aqui com a superfície. Esse efeito de tensão aqui é bem interessante, principalmente quando eu preciso ligar dois ou mais objetos. Vou fazer aqui para vocês entenderem. Vamos pegar esses dois modelos. Vamos criar a superfície de neve. E agora eu quero ligar esses dois objetos. Digamos que eu quero que a neve passe aqui entre os dois modelos. Vamos vir aqui em Polisnow Tools, ou ferramentas do Polisnow. E aqui nós temos uma opção chamada Snow Paint. Dentro dessas Snow Paint, vamos fazer aqui uma espécie de pintura. E vamos fazer uma ligação entre essas partículas. Vejam aí que nós estamos ligando aqui a superfície das duas partículas. Só que, visualmente, não estão encaixadas. A continuação não acontece. Aqui, logo abaixo do Snow Paint, nós temos o Merge Snow. Então, o que eu vou fazer aqui é tirar a seleção, clicar com o botão direito do mouse. Veja que eu tirei a seleção. Quando eu seleciono, ele vai selecionar somente um objeto. Vamos selecionar agora os três. Então, pressionando o botão Ctrl, selecionei todos os lados agora. E vamos clicar no botão Merge Snow, para ele juntar as partículas. E vai se tornar aqui somente uma partícula. Veja que é bem interessante de se editar. Ainda dentro aqui do nosso painel Polisnow Tools, nós temos outras opções bem interessantes aqui. Por exemplo, o Edge Surface Detail, que vai, na verdade, subdividir com o Mesh Smooth. Então, quando eu aplico ele, ele subdivide a malha. Vamos dar um Ctrl Z agora, para desfazer essa alteração. Temos a opção Move Show Up, que vai mover a neve para cima. Ctrl Z novamente, ele vai voltar aqui. Veja que, com o Ctrl Z, ele meio que tirou aquele Merge que nós havíamos aplicado. Vamos clicar novamente, para dar um Merge. Aqui nós temos a opção Edit Particles. Essa opção aqui é muito interessante. Aqui eu consigo visualizar as partículas. E consigo, por exemplo, deletar as partículas. Eu posso mover as partículas manualmente. Então, movendo as partículas aqui, eu posso fazer um efeito um pouco diferente. E notem que as partículas, elas são meio que orgânicas. Elas vão juntando aqui, conforme a distância. Isso aqui, claro, o que vai determinar são aqueles parâmetros que nós vimos há pouco. Mas, movendo aqui, vocês já conseguiram entender com certeza o que acontece. Então, nós temos esse efeito aqui na partícula. Para eu sair dessa edição das partículas, nós temos que clicar aqui no Edit Table Mesh, no nosso painel, para sair do Edit Table. Selecionar o modelo e clicar novamente em Edit Particles. E assim nós saímos da edição das partículas e voltamos para o nosso Mesh Simples. Clico mais uma vez aqui sobre a nossa superfície de neve. E observem que aqui ao lado, nós temos esses modificadores. Nós temos o modificador Relax, Mesh Fix e também o Bloob Mesh. Bloob Mesh, só a nível de curiosidade, é uma ferramenta que tem aqui dentro do 3ds Max, que faz justamente isso, ele cria uma superfície sobre um objeto. Então, só para nível de curiosidade, eu vou ativar aqui para vocês. Vamos pegar o menu Create, Objects aqui. Vamos em Compound, Objects é o menu que temos o Bloob Mesh. E aqui nós temos um botãozinho chamado Bloob Mesh. Criei aqui a nossa primeira partícula. Agora eu tenho que mostrar para o Bloob Mesh em qual objeto que ele será projetado. No nosso caso aqui eu vou pegar essa rosquinha. Então, vamos clicar com o botão direito do mouse, o painel Modify desse Bloob Mesh. E vamos clicar aqui em Peek, para poder selecionar essa rosquinha. Agora a rosquinha continua aqui dentro, nós podemos notar. Vamos vir aqui nos parâmetros dessa Bloob Mesh. E dentro dos parâmetros nós temos o tamanho da partícula, nós temos o efeito de tensão dessa partícula, temos a resolução dela. A resolução também vai determinar como que ela vai aparecer aqui na Viewport. Vou aumentar ou reduzir a resolução. E veja que os parâmetros aqui são bem variados. Eu peço a vocês que testem também, mais uma vez, marquem as opções, desmarquem, para ver o que acontece. E esses testes ajudam muito, principalmente em quem está aprendendo aí. Bom, as demais opções são um pouco óbvias, então eu não vou entrar muito a fundo nisso. Eu só quero destacar com vocês aqui, essa última opção chamada Polyprint Tool, que é uma forma de animar essas partículas. Então vamos fazer aqui o seguinte, eu vou abrir uma nova cena, vamos vir aqui em File, vou abrir aqui um novo objeto, vamos fazer aqui uma abertura de uma cena que eu já criei para vocês aqui, vou deixar disponível lá no site também. E nessa cena, vamos fechar aqui o nosso Polisnow, nessa cena eu tenho basicamente um objeto que lembra ali uma espécie de uma boia, né, caindo sobre uma rampa e deslizando. Então eu tenho esse efeito aqui de animação da boia caindo. Vamos dar um play aqui na animação, e vejam que a boia cai e desliza sobre o plane. O que eu quero fazer aqui é gerar uma superfície de neve nessa rampa, e depois fazer com que essa boia deforme a neve, como se fosse um objeto realmente arrastando sobre a superfície da neve. Então selecionamos aqui primeiramente a rampa, vamos abrir o nosso plugin e vamos gerar essa superfície. Eu vou deixar a resolução aqui um pouquinho maior, vou colocar como 8 para ficar bem leve, e vamos gerar essa superfície agora. Com tudo aquilo que nós já aprendemos, eu posso vir aqui nas ferramentas e deixar essa neve mais realista. Então vamos entrar aqui na edição das partículas, por exemplo, vou selecionar aqui essas partículas, e vamos fazer aqui como se fosse a neve escorrendo aqui para baixo, né. Então vamos deixar a neve mais ou menos nesse passo aqui, vamos juntar um pouquinho mais a partícula, aqui também eu vou fazer, e é claro, isso aqui é um tutorial, então não posso gastar muito tempo com detalhes, mas se vocês quiserem fazer aí detalhes mais específicos, vocês podem aí através do tempo disponível, né. Então vamos continuar aqui. Bom, mais uma vez, vou selecionar a neve, vamos sair da edição das partículas aqui, e do nosso Editable Mesh, e eu já tenho a neve pronta. Agora, para poder criar esse efeito de neve aqui, eu vou fazer uma cópia dessa neve. Então, Ctrl V, para copiar essa neve, vamos fazer aqui uma cópia, eu vou colocar o nome de Snow Copy. Então, colocamos aqui como cópia, clicamos em OK, e arrastamos para o lado. Veja que ao arrastar para o lado, ele não vai, porque nós estamos com o Editable Mesh, vamos tentar aqui arrastar mais uma vez. Realmente não está indo. Deixa eu ver por que aqui. Aqui, no caso, ele já vai. Vou copiar mais uma vez, tá? Parece que aconteceu alguma coisa ali. Vou fazer mais uma cópia aqui. OK. Agora a cópia, agora sim funcionou. Veja que nós temos aqui Snow Copy. Vou converter essa cópia como Editable Mesh, para já fixar todos os modificadores, e vou deixar aqui só para a gente poder comparar o antes e o depois. Agora, eu quero fazer a animação dessa neve. Então, vamos aqui no nosso Polyprint Tool. Dentro do Polyprint, a primeira coisa que ele vai pedir aqui é qual o objeto de neve, no caso, que vai simular. Vamos clicar aqui em Pick Snow Objects, e vamos copiar esse objeto aqui, tá? Que seria a nossa neve. Agora, eu quero o objeto de colisão. Então, vamos selecionar esse objeto, que seria uma rosquinha ou uma boia. Vamos adicionar aqui, clicando no botão Add, e vejam que foi adicionado o nome boia, que é o mesmo nome do meu objeto. E agora nós temos aqui o tamanho da animação. Temos o Start Frame e o End Frame. Vamos colocar aqui em, sei lá, 160. Eu acredito que até 160 na nossa timeline já está bom. E vamos dar um Start Simulation. Então, damos um Start Simulation, e vejam que a boia vai printar, ou vai fazer a deformação na neve, certo? Agora, tem um pequeno porém. Vamos fechar o nosso painel aqui para ver. E observem que ele printou, ele fez o efeito direitinho aqui na neve, porém, esse efeito é contínuo, ele não acontece junto com a animação. Então, o correto aqui, a parte física que deveria acontecer, é a neve começar a descer aqui, conforme o objeto encosta nela. Nesse caso, ela já está pronta. Inclusive, aqui na rampa, vou descer desse polígono um pouquinho só, só para dar um efeito melhor de neve, agora sim, e vejam o que acontece aqui, é que a neve já está meio que com o rastro pronto, antes mesmo do objeto descer. Para a gente poder fazer esse efeito fisicamente correto, digamos assim, com a simulação do objeto encostando sobre a neve, conforme o objeto desce, é que a neve vai deformando, eu vou pegar a nossa cópia aqui, vamos deixar a cópia aqui do lado agora. Nessa cópia, eu vou aplicar um modificador chamado Morpher. Então, vamos lá na letra M, na letra M, vamos procurar o Morpher. Eu vou até digitar aqui para ficar mais fácil, eu sempre faço isso, na verdade. Então, apliquei aqui o Morpher, e vamos capturar a neve deformada, clicando com o botão direito do mouse, Pick From e Send, e vamos clicar sobre a neve. Observem que agora, aqui de perto, vocês vão notar que com o Morpher, em 0 ou 100%, nós temos essa deformação acontecendo. Ele vai deformar aqui, e vai criar a superfície do rastro. Vamos ver aqui sem o F4. Agora dá para ver melhor. Vamos movimentar essa neve de volta para o local. Eu vou colocar mais ou menos aqui, vamos até centralizar com a ferramenta Align, no eixo Y. Então, aqui já está bom. E veja que nós temos essa deformação acontecendo. O próximo passo, eu vou utilizar aqui um, logo abaixo do nosso Morpher, acima do Editable Mesh, vamos utilizar um modificador chamado Volume Select. Então, vamos vir aqui em Volume Select, e veja que o Volume Select, ele aplicou o Morpher. Então, logo aqui acima, temos o Morpher e o Volume Select. Dentro do Volume Select, eu vou marcar uma opção chamada Vertex, para que ele modifique os Vertex. E agora, aqui dentro do gizmo, do Volume Select, nós vamos movimentar para frente e para trás. Observe que conforme eu movimento, ele vai tirando o efeito. Então, movimentando para frente e para trás, nós temos o efeito. Esse efeito ainda está muito rígido aqui. Então, eu vou habilitar uma opção chamada Use Soft Selection, ou Seleção Suave. Isso aqui vai suavizar muito ou pouco a seleção. Isso vai de acordo com cada tipo de animação. Eu vou deixar aqui só um pouquinho suave, essa transição. E agora, para a gente poder editar isso aqui, sem ver esse monte de Vertex, é só aplicar um modificador Edit Poly logo acima. Então, temos aqui o modificador Edit Poly, voltamos lá no gizmo, e agora eu vou fazer essa animação manual. Então, eu vou deixar aqui. É claro que existem outras formas de fazer essa animação, já linkando essa caixa no objeto, mas isso vai alongar demais a nossa videoaula. Então, eu vou fazer manualmente, tá? O que eu vou fazer aqui é ativar o Auto Key, arrastar a timeline até o momento em que o meu objeto encosta na neve, e vou fazer aqui mais um frame encostando o objeto. Voltamos aqui alguns frames para trás, mais ou menos aqui está bom, e tiramos o nosso objeto. Agora, avançando mais um pouco, vamos acompanhar aqui até o final da rampa. Acompanhamos aqui até o final. Vamos mais uma vez acompanhando aqui o nosso objeto, no início dessa base, e vamos acompanhar até que o objeto pare totalmente. Vejam aí que ele para nesse ponto. Voltamos um pouquinho mais, sempre testando aqui. Então, vou testar, vou puxar mais uma vez. Vou fazendo aqui, na verdade, alguns testes, né? Até que fique perfeito aqui. Então, nesse caso, eu vou deixar nessa parte aqui, mais ou menos, nesse local. Bom, isso aqui já é tudo, tá? Já temos a nossa animação. Vamos ver agora a animação completa. Então, vou isolar esses dois objetos aqui, e vamos fazer aqui a animação de teste. Então, isolamos tudo, na verdade, né? Vamos lá para o frame de número zero. Vou dar um play aqui agora para vocês verem. E vejam que temos a execução aqui da nossa animação. Lá no início, eu já percebi logo de cara que tem um pequeno erro. Vejam que a marca na neve, ela adianta um pouco. Então, pego mais uma vez o nosso gizmo. Vamos ativar o Auto Key. E aqui eu faço essas correções. Eu volto um pouquinho aqui com o meu gizmo. Vejam que aqui ele aparece mais ou menos certo, né? Não está 100%, mas já está mais ou menos no local. E aqui ele tem que acompanhar a marca. Então, vejam aí que ele vai deslizar, vai marcando a neve. Aqui eu posso até adiantar um pouquinho, não tem problema. Está bom? E fazemos aqui a animação do nosso objeto printando ou deformando a neve. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. A partir de agora, usem o plugin com criatividade. Apliquem em outros exemplos que não dá rosquinha. Vocês podem fazer, talvez, um sorvete. Talvez uma cobertura de um pudim. Enfim, existem várias outras coisas que vocês podem aplicar esse mesmo plugin que é o Polisnow. Bom, gente, ficamos por aqui então. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Em breve, nós traremos mais conteúdo aqui para vocês. Se você gostou dessa videoaula, compartilhe nas suas redes sociais. Ajude-nos a alcançar mais pessoas, a divulgar os nossos tutoriais. E, é claro, nós sempre vamos retribuir trazendo novos conteúdos para vocês. No mais, eu vou deixar aquele grande abraço a todos. E aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total. GFX Total